Você me dá um beijo, me pede pra se verar Vou entrar no seu banho, que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa E colhando tudo, com água na boca 200 minutos parecem demais que mora Você não vê, você demora E fica desando seu corpo inteiro Então, não desce de amar, nem se veia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Pergulho também, como se não choveu E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa desado, pra te dar mais prazer Eu vou me escutar, o seu corpo Eu vou me escutar, eu vou me escutar, não tem outro jeito Não tem outro jeito, mergulho também, como se não choveu E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa desado, pra te dar mais prazer Eu vou me escutar, eu vou me escutar, não tem outro jeito Mas dois debaixo do joveiro, amor, o cheiro de shampoo E esse amor molhado, faz tudo acontecer